A CIDADE NO BRASIL MÁS PORQUE A QUÉMO É? ESTA ECE PEDA NO SALIS MA DE AQUI QUÉ CARA! PENÉ VENÍ A VENÍ A PARI MÁS 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 Ah, eu acho que não saís nunca mais. Ah, se não está, não é. Que boludo, está aí que virou. Não se pode tirar essa, está chegando. Não se pode, mas a gente o faz. Não é que não vai para nenhum lado. Parece nada mais. Não, está de goce. E há mais, isso. Com pan dulce? Não, está ficando. Oh, boy. Não, está ficando. Eu estou a comprar. Não vai para uma ropa. Tem aí. Ah, está ficando. Não vai para uma ropa. Até a próxima. Sim, não vai para uma ropa. Está cerrado aí, boludo Vamos lá. Se roubaron el cemento para hacer escombros. Hay una sala. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 Se va a romper. Yo estoy a romper. Es otra salida dentro del acto. ¿Dónde está? Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.